Quero aqui cumprimentar a nossa mesa diretora, senhores vereadores, que assistam a essa casa, e uma boa tarde. Primeiramente, gostaria de falar, que eu lhe mostrasse primeiro a foto lá, e quero dizer, senhores, que a gente está aí trabalhando em prol da nossa cidade. E nós estamos preocupados, preocupados com algumas coisas que estão ocorrendo. Hoje eu quero, em nome da dona Maria Helena, eu quero agradecer a cada um desses 120 mil pessoas que visualizaram o desaparecimento da sua filha, Jaqueline. Ela foi encontrada, está bem, teve seus problemas, mas não se fala aqui, mas, graças a Deus, ela está bem. Então, eu quero dizer a cada um de vocês, que pôde passar para os seus amigos e ajudar a procurar essa menina, muito obrigado, em nome da nossa grande amiga, a mãe Maria Helena, que é a mãe da Jaqueline Andrade. Parabéns a cada um de vocês, que teve a humildade e o esforço de poder divulgar até ser encontrada. Mas também gostaria de dizer, senhores, que o gabinete de vereador Becker está aí para trabalhar em prol da nossa cidade. E todos sabem que a melhor maneira de trabalhar pela cidade é trabalhar junto com a comunidade. Eu tive a oportunidade de ser chamado por vários moradores em várias ruas e levar esses problemas de cada comunidade às secretarias. E dizer, senhores, que o gabinete de vereador Becker está sempre pronto para ouvir você, morador. O gabinete de vereador Becker não está aí para bater foto de um buraco, bater foto do capim e falar mal. Mas sim, ele está aí para levar os anseios da comunidade até as secretarias atenderem. E também quero dizer que os servidores, que o vereador Becker também, sempre que a comunidade, as secretarias, as APPs, os conselhos locais de saúde, pedirem a minha participação nas reuniões, eu fui e consegui atender os pedidos deles. Eu não venho aqui nessa casa falar bonito para ser aplaudido por as pessoas, não. Eu fui eleito para trabalhar pela nossa cidade. E dizer, senhores, que jogar palma, dar discurso, falar bonito para ser aplaudido, não vai chegar a lugar nenhum, não vai resolver nada. Alguém dessas pessoas já tiverem uma barraquinha de pipoca, pagaram os seus impostos, pagaram os custos, somaram qual é o lucro, para saber qual é o lucro que ele vai ter na sua empresa. Imagina uma cidade tão grande que nem a nossa, com 300 e poucos mil habitantes. Ah, eu pago meus impostos. Peraí. Você nunca usou um posto de saúde? Você nunca usou um médico? Você nunca usou um remédio? Você nunca precisou fazer uma cirurgia? Você nunca ficou internado? Será que seus impostos, você paga o seu IPTU, dá para isso? Então, tem que analisar, senhores. Eu, vereador Becker, eu sei quanto é difícil administrar uma empresa. Eu sei quanto é difícil. Então, cada um de vocês que acham que estão ganhando pouco, abre a sua própria empresa e vão ver a realidade da vida. criticar é tão bom, mas fazer é tão difícil, senhores. E muitas pessoas que têm um mato na sua calçada, ele bate falta e cobre do executivo, mas a calçada é dele. Ele tem que limpar. Muitos engatam seu esgoto lá, clandestino, na boca de lobo, quebram a boca de lobo e vão para trás de televisão dizer que tem a boca de lobo quebrada lá na frente da sua casa, mas foi ele que quebrou. Está certo isso, senhores. Vamos trabalhar junto com a comunidade, vamos trabalhar junto com a nossa cidade. Se você estragou, arruma. Se você não só calçada, tem capim, roça, que vai sobrar mais dinheiro para investir na nossa saúde, educação e nos servidores públicos também. Senhores, façam sempre o bem e nunca olhe a quem.